A Conalays é especializada em produto para tratamento de água de caldeira, sistema de resfriamento, chiller, condensador evaporativo, tudo que foca em água de equipamento industrial. Essa é a nossa especialidade. E a Conalays também tem a divisão de filtração, que é a Conalays Filtration, então a gente acompanha desde a entrada da água até a saída da água no cliente. Então, de equipamento, pré-tratamento, o nosso carro-chefe é a fábrica de produto químico. A nossa especialidade é produto químico. Legenda Adriana Zanotto